Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nessa aula eu vou te explicar o que é o método pico de contração, uma técnica de intensificação no treinamento que visa aumentar o tempo sob tensão. E eu não acredito que você ainda não é inscrito aqui no canal. Que vergonha, hein? Que papelão! Então bora clicar nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo pra se inscrever e também ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu lanço aqui. Beleza, então? Vamos falar sobre o que é o pico de contração. Depois eu vou mostrar pra você na prática como que funciona esse método, uma das variações. Então fica até o final que ainda vou mostrar pra você formas de variações do método pico de contração, além de uma proposta de um treino de membros inferiores. Então não perde, fica ligado aí. O pico de contração é uma técnica que utiliza a fase isométrica como melhora da qualidade do movimento, uma vez que a manipulação do tipo da ação muscular é uma das formas de intensificar o treinamento. Nesse sentido, a isometria ganha atenção quando a gente fala no pico de contração, podendo ter foco na fase concêntrica ou na fase excêntrica do movimento. Podem ser utilizadas diversas variações, o que permite ao profissional uma prescrição mais refinada. Isso significa dizer que dentro do próprio método pico de contração existem formas de variar. Isso que é bastante interessante. Eu vou mostrar pra você isso também. Mas como que funciona o pico de contração? Pra isso eu vou trazer, primeiro, um exemplo aqui na tela e, segundo, um exemplo prático de eu fazendo esse método. Olha só. Imagine que você tenha um exercício como, por exemplo, um supino convergente ou um supino na máquina sentado, enfim. Tanto faz a nomenclatura, o foco não é isso agora. Imagine que você tenha esse exercício e que eu tenha a fase de contração e de extensão, ou seja, concêntrica e excêntrica. A excêntrica do movimento é quando o peitoral está nessa posição, peitoral estendido. E concêntrica do movimento é quando o peitoral está nessa posição, ou seja, em contração. E que você vai executar o pico de contração com foco nesta posição aqui, na fase concêntrica do movimento. Pode ser feito também nesta aqui, mas vamos imaginar aqui, certo? Como que funciona o pico de contração? Uma das possibilidades é a seguinte. Você começa executando cinco repetições. Normal, com uma velocidade de ação muscular, por exemplo, 2 a 3 segundos ao total de excêntrica e concêntrica. Ou seja, para fazer cada movimento completo, em torno de 2 a 3 segundos, beleza? Depois que fechar cinco repetições, você vai parar num ponto em isometria, como por exemplo aqui, reforçando o exemplo, durante 5 segundos. Quando terminar 5 segundos em isometria, você continua a execução, mas agora faz 4 repetições. Isso sem mexer no peso. Ao final de 4 repetições concêntrica e excêntrica e assim sucessivamente, 4 segundos em isometria, por exemplo, neste ponto. Fechou 4 segundos, adivinha? 3 repetições, fazendo movimento de concêntrica e excêntrica, parando 3 segundos nesse ponto. Ao final de 3 segundos, reduz para 2 repetições, para 2 segundinhos neste ponto, faz 1 repetição e para durante 1 segundo. Quando terminar esse segundinho, aí sim, caso seja feita mais 1, ou 2, ou 3 séries, enfim, quantas séries forem prescritas, aí tem-se um intervalo que pode ser manipulado de 1 a 2 minutos, mas isso também depende da prescrição do treinamento. Nesse sentido, eu tenho aqui um dos exemplos, uma das formas de execução do pico de contração. Para ficar mais claro, eu executei o pico de contração no exercício extensão de cotovelo, ou extensão na polia, ou tríceps na polia, com uma barrinha reta com as mãos para baixo, ou seja, as mãos em pronação. Eu vou deixar o vídeo rodar e depois eu volto para fazer mais uma análise e mais um exemplo prático de treinamento. Então fica aí até o final, beleza? Até já! Bora para a prática! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!